Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos falar dele! Neves João, João Neves, uma das joias de La Fábrica de Dreams, The Dream Factory. Los Miudos, a base do Benfica, João Neves. Esse moleque aqui, cara, daqui uns quatro anos, ele não tiver vingado, vai me surpreender bastante. Ele tem as ferramentas, as chaves para o sucesso. E se eu fosse, cara, eu acho que se ele se desenvolver de forma bem legal, se a lógica acontecer, ele tem todos os três jeitos de um jogador para jogar no Manchester City do Guardiola. Esse é bom. Bom, ele ainda está longe, ainda é bom lembrar, 18 anos, expectativas, vamos controlar, né? Ele é baixo, ele ainda precisa ganhar um pouco mais de esse ser irmão desse, brother, entendeu? Ele ainda precisa ser um pouco testado, mas ele tem talento, mano. Porque eu fui falar dele, porque saiu essa notícia do Di Masio, que o United gosta do meio campo do Benfica ou João Neves. Só vai lá que gosta. Gente, não tem muito sentido, por quê? Ele acabou de renovar o contrato final do ano, a multa é alta, se eu não me engano a multa é 100 milhões de euros. Vocês sabem que o Benfica é um time chato de vender. Outra coisa, ele começou a jogar bem pelo Benfica, agora, olha aqui, temporada passada. Só seis jogos como titular, 36 minutos por jogo. O que aconteceu? Eu vou dizer para você o que aconteceu, mas antes, like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer já sabe, se torna membro. Muito obrigado, batemos a meta do mês de junho. Muito, muito obrigado. Agora, a meta do mês de julho, 85 membros. Também me segue no Insta, estou comentando muita coisa de futebol, futebol brasileiro, internacional, tudo no Insta. Me segue lá, BC Futebol. Também deixa o like. Se gostar do vídeo do canal, se inscreve, belezinha? Tamo junto. Vamos lá. John Neves. John Neves. Vamos, John Neves. Cara, ele é um molequezinho atarrachadinho, um em 74. Cara, o legal dele é que ele é muito elétrico, mano. Ele fica, ele parece um, parece uma formiguinha dentro de campo, ele. Entendeu, John Neves? O que aconteceu? Obviamente, se você não mora na Lua, obviamente o Elon Musk tem que ir lá lhe buscar. O Benfica encantou muita gente na temporada, durante a temporada agora, 22, 23, né? Jogaram, porra, por oito meses, sete meses, cara, jogou um futebol incrível. Passou a bilola na cara da Juventus, passou a bilola na cara do PSG, entendeu? Passou nas oitavas pelo Brugge, parecendo que estava jogando contra o time de segunda divisão de Portugal. Caiu contra a Inter de Milão, mas foi campeão português, né? Com uma campanha muito bela. Enfim, muito desse time que encantou era com quem no meio campo? Florentino Luiz e ele mesmo, Enzo Fernandes, que foi pro Chelsea pra um caminhão de dinheiro. Quando o Enzo Fernandes sai, entra o Chiquinho. E até se manteve ali e tudo mais, mas você já via que o Florentino Luiz caiu um pouco o nível, né? Sentiu a falta do Enzo Fernandes naquele duplo pivô ali, galerinha, só um minutinho que estão me chamando no WhatsApp. Eu peço perdão aí, eu não vou cortar o vídeo não, cara, vai ficar assim, eu peço perdão. Vai apertando na bolinha da frente aí pra avançar. Peraí, vai dar certo. Deixa eu ver só. Olha que eu tô ocupado. Pronto. Enfim, chegou o Chiquinho ali e o Florentino Luiz caiu com a saída do Enzo Fernandes, né? Aí o Benfica vinha ganhando jogos, não conversando, mas vinha ganhando português. Passou nas oitavas da Champions. Parecia tudo ok. O time deu uma oscilada. E contra a Inter de Milão em si, o Enzo Fernandes fez muita falta. Porque a parte física, o meio campo da Inter é um meio campo muito físico. E cachotou muito o Benfica. Eu acho também que os meio campo e o ataque não jogou muito bem. Mas muito foi, às vezes, cara, sem brincadeira, parecia time de homens contra time de meninos. O Milan também sofreu contra a Inter de Milão. A Inter de Milão tinha um meio campo muito físico, de muita pegada. Aliás, o time da Inter de Milão só tinha armário, Bastoni, Arcebe, entendeu? Porra, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Lautaro, Dimarco. Você vê os caras, é só cara atleta mesmo, cara. O Benfica sofreu muito e o Enzo Fernandes fez muita falta. Aí oscilou. Teve um jogo que eles perderam para o Chaves, fala de casa, que era uma equipe extremamente inferior. Aí o Roger Schmidt não estava muito satisfeito com o meio campo, não estava muito satisfeito com o Florentino Luiz, que caiu muito nível e entrou ele, João Neves. E ele começou a jogar bem. Começou a jogar bem. E ele, cara, ele tecnicamente é muito bom. Ele é aquele jogador simples que se movimenta, feroz. Ele gosta de morder, ele marca, ele vai, ele luta, ele briga. Taticamente, ele gosta de pisar na área. Ele faz um gol, eu acho, que nos acréscimos contra o Sporting. Um gol muito importante para o Benfica. E ele é isso, cara. Você vê que ele é inquieto em campo, ele é inquieto. O que eu acho que ele precisa melhorar é essa inquietude. Ele precisa se controlar um pouco mais. Porque, às vezes, ele se movimenta muito pelo campo e, às vezes, ele se afoba e fica meio perdido. Ele precisa controlar isso, entendeu? Saber ser esse cara mais feroz, mais inquieto na hora certa. Com a bola no pé, ele é muito bom. Quando ele começar, o jogo, você vê que o jogo flui por ele. Sabe, ele te dá uma quadrada de passe. Ele sabe conectar as linhas. Ele sabe fazer a saída de bola. Ele sabe fazer o apoio de subir, de descer, de recompor. Você vê que, taticamente, ele é muito bom, taticamente, de posicionar. Isso é o quê? É muito herança ali da escola do Benfica, né? Essa escola que treina muito, que desenvolve, que trabalha. Já você vê um pouco disso, né? Taticamente, geralmente, esses moleques que vêm do Benfica são muito bons. São muito avançados, né? Então, eu acho que ele precisa também ganhar um pouco mais de massa. Talvez, ali, mais uns 3, 4 quilos de músculo pelo corpo. Porque eu acho ele baixo, 1,74 é baixo pro futebol. E eu acho que numa liga mais forte, competitiva, que vai te exigir mais fisicamente, ele vai sofrer se ele sair agora. Ele é muito jovem ainda. Por mim, cara, eu acho que ele deveria ficar pelo menos mais uns 2 anos do Benfica. Mais uns 2 anos e trabalhar nisso. Evoluir, experiência, minutagem, crescer fisicamente, fazer igual o Telbeck, esse é irmão desse. Fazer a consultoria do Cariani, entendeu? Ganhar músculo, ganhar massa. Então, eu acho que o João Neves cairia muito bem fazer isso. Com a bola no pé, melhorar, sempre evoluir, armando o jogo, criando jogadas, se conectando com os pontas, chegando na área. Tudo isso você pode melhorar. Tudo isso você pode. E se ele conseguir controlar esse jogo mais correria dele, ler um pouco mais o jogo, levantar um pouco mais a cabeça, achar o companheiro melhor posicionado, pensar um pouco mais o jogo. Se ele controlar esse jeito elétrico, pensando mais o jogo, temos um grande jogador nas nossas mãos. Mas ele começou a vingar no Benfica agora, 18 anos, muito jovem. Essa especulação do Di Másio, literalmente, sem pé nem cabeça. Mas esse é João Neves, do Benfica. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.